Qual é, rapaziada? Hoje eu tô diretamente aqui do Parque Babieda, Parque da Vitória, e meu prédio é aquele ali, ó. Basicamente, chegou a hora de gravar mais um episódio daquele quadro que todo mundo curta, todo mundo gosta. Pergunte ao Negão, o quadro onde eu apareço de cara limpa, eu apareço sério, respondendo suas dúvidas de vida, de negócios, de marketing digital. E você já sabe que, para que eu responda a sua pergunta no próximo episódio do Pergunte ao Negão, você vai colocar nos comentários aqui embaixo. Já pode abrir o comentário aí e deixar a tua pergunta que eu vou lá abrir, olhar, dar print aqui com o meu segundo celular e responder a sua pergunta. É isso aí. Lembrando que eu vou sempre dar prioridade para pessoas que aparecerem com esse selo. Esse selo aí, selo de quem patrocina meu canal, selo de patrocinador do meu canal, pessoal que apreciou meu trabalho, tá aí, entrou ou no plano de R$7,00, ou no ponto de reais, ou no plano de R$200,00, tá? Se você quer entender sobre esses planos, clica aqui no botão aqui de virar membro, beleza? Então é isso aí, editor, pode colocar a vinheta aí, e vamos para as perguntas do Pergunte ao Negão de hoje. Luiz Gustavo Nascimento, fala, Rayan, recomenda algum curso de Google Ads e Google Analytics? Recomendo sim, Luiz Gustavo, a central de ajuda do Google Ads e a central de ajuda do Google Analytics. Cara, não tem ninguém que te ensina a usar melhor a plataforma do que o próprio Google. É, porque para o Google é vital que você aprenda a usar a plataforma, porque quem sabe usar a plataforma vai gastar dinheiro na plataforma. Então o Google faz questão de educar as pessoas a rodar anúncios, seja de Google AdWords, seja de Displays, seja de AdMob, tá? Para que essa pessoa esteja capacitada e comece a rodar os anúncios lá. É exatamente por isso que 98% do meu conteúdo é gratuito. E é por isso que eu gravo tanto vídeo aqui no YouTube, tá? Porque se você não tá, você vai virar meu cliente. Eu vou te capacitar com tanta informação, com tanto valor, que você vai virar cliente, vai virar membro do meu sub-25, do meu sub-19 da fraternidade. Eu não tenho pressa não. Kelvin Gobel. Fala, negão, manda um salve aí para Cuiabrasa. Salve aí para Cuiabrasa, nem sei onde é essa por... Ah, deve ser Cuiabá, né? Ah, Cuiabá, Brasa, porque lá é quente pra caramba. Ó. Ó. Parabéns, cara. Parabéns. Campeão, campeão, você é campeão. Entendeu? Salve aí para Cuiabrasa, pessoal de Várzea Grande, pessoal aí do Mato Grosso, e também do Mato Grosso do Sul, que eu nunca fui no Mato Grosso do Sul, nem sei o que tem lá. Quando vai lançar o IPO da Coupe, ou sem chance de fazer isso? Kelvin, o papel é o seguinte, para mim, vender a empresa significa que você já não acredita mais nela, tá? É igual... É, cara, igual uma mulher, beleza? Mano, você está ali comendo aquela mina que você gosta pra caramba. Cara, você só vai passar para o teu amigo quando você enjoar dela, porque se ela é muito top, cara, você vai sentir ciúme, você não vai dividir com os amigos e com outras pessoas, tá ligado? É a mesma coisa com a tua empresa. Eu estou muito mais próximo de comprar outras empresas do que pensar em vender minha empresa no IPO. Aprendi isso com o menino Israel Salman. Ele prefere comprar a empresa do que ser adquirido pelos outros, tá ligado? É, no meu caso, mano, não penso em IPO tão cedo, eu penso em comprar várias empresas aí de software, canal de YouTube, porcentagem de influência, marketing digital, ver o plataforma. Mas assim, IPO, vender, cara, seria para ganhar dinheiro, né? Tipo, vender as minhas ações da minha empresa e botar dinheiro no bolso. Só que para pra pensar, mano, sei lá, eu devo ter uns 20, 30 milhões parado lá? Cara, se aparecer 300 milhões na minha conta amanhã, não vai mudar em nada, eu vou continuar com a mesma vida que eu tenho, trabalhando de dia e comendo mulher de noite. Tipo, tá ligado? Então pra mim não faz tanto sentido, não. Mas daqui a uns anos, quando eu enjoar, aí a gente pensa, né? Never say never. Mano, tu é foda. Dá pra ver que tá ficando cada vez mais rico por causa da barriga. Não. O papel é o seguinte, e eu até zoou o pessoal do meu sub-25 com isso, é que, cara, quando eu vejo o sub-25, ele entra sarado pra caramba. E aí depois dos 3, 4 meses lá, eu vou pra um evento e tá o meu sub-25 lá, ele já tem uma barriga de chope. Isso é muito comum, porque quando você tem grana, a primeira coisa que você faz, meio que o teu gesto de passagem, é ir em restaurante e não olhar pro lado direito do menu. Eu, quando vou em restaurante, eu peço tudo que dá vontade de pedir, porque eu não faço mais conta, tá ligado? E aí quando você não faz mais conta, você acaba comendo mais, você acaba pedindo mais coisa, não é food, entendeu? E no outro oposto, é que é aquela parada, você tá ganhando dinheiro, você quer ganhar mais dinheiro. Então você trabalha mais e meio que você esquece de cuidar do corpo e você entende que, cara, antes quando você é pobre, você acha que, cara, você precisa estar com o corpo bonito, sarado, com um quadradinho na barriga, pras mulheres te darem atenção. Só que, cara, mulher gosta de dinheiro, quem gosta de abdômen sarado, é viado. É a verdade é essa. Eu como pelo menos 50 vezes mais gente agora que eu tenho grana e barriga feia, tá? Do que quando eu tava trincado com o abdômen sarado, né? Não, 50 é muito, tipo 20 vezes. É, por aí. Mano, eu pegava tipo 3, 4 mulheres por ano, mano. Sério. Saradinho. Ela não tinha grana? Redação pública. Rayan, ser professor não dá dinheiro, mas ensinar pode dar, e muito. Muito louco isso, né? Na onda dos caps de escassez, o que você vê de inovador em educação e entretenimento? Redação pública. Vamos lá. Quem ganha mais? Um influencer de 10 mil seguidores ou um influencer de 25 milhões de seguidores? É claro que é o de 25 milhões de seguidores. Então, o papo é o seguinte. Professor, se é bom, não dá aula pra 40 cabeças numa sala de aula. O professor mediano, ele vai dar aula pra 200 cabeças numa universidade. Mas quem é realmente foda em didática, quem realmente domina o conteúdo que tem, tá? Dá aula na internet, tem milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de estudantes. É isso. Mercado é oferta e demanda. Tá ligado? O professor de escola ganha pouco porque ele agrega valor pra 20 pessoas de cada vez. eu não sou professor. Mas você pode me considerar professor porque eu tenho dezenas de milhares de pessoas que já compraram meus cursos e meus produtos. Fora as pessoas que eu ensino de graça nos stories e no YouTube. E é por isso que, cara, eu sou um dos professores mais bem pagos do Brasil. Então, se você quer ganhar dinheiro como professor, já começa a pensar assim, cara, como eu posso ensinar o meu conhecimento, como eu posso agregar valor a milhares de pessoas, a milhões de pessoas e não as 20 e poucas pessoas, crianças, que estão ali na minha sala de aula que... E aí tem o grande pulo do gato, tá? O professor ganha pouco porque quem está ali é obrigado a estar ali. Aquelas 25 crianças, se dependesse delas, elas estariam em casa brincando. Quem paga é o pai. O professor que ganha grana é... vem do livre-arbítrio da sua audiência, tirar dinheiro do próprio bolso, não do bolso do papai, porque quer aprender. Aí sim você vai ganhar dinheiro, tá? Não meio que empurrando aquele conteúdo na goela da pessoa que não quer estar ali. E esse aí é a escola hoje em dia. O problema é minha de que você ganha pouco. Você escolheu ganhar pouco porque você escolheu impactar poucas pessoas. Por que o Neymar ganha mais do que o William Arão? Por que o Neymar impacta muito mais pessoas do que o William Arão? E ele é o melhor. E quem é o melhor joga em time com mais destaque, mais impacto e mais mídia. Eu me amarro no William Arão. O William Arão é um dos responsáveis pelo título do meu Mengão aí. Um abraço pro William Arão. Mas, pô, o Neymar ganha mais que o Arão. E é verdade, o Neymar tem mais impacto que o Arão. O professor que ganha dinheiro é o professor que tem mais impacto. Mais pessoas. Daniel Pereira, Negão, qual é a maior referência do marketing digital pra você? Tamo junto, Negão? Tamo junto, Daniel. A maior referência do marketing digital pra mim é um cara chamado Rayan dos Santos. Quem discordar é invejoso, é hater e é clibista, tá? Rayan dos Santos é o maior nome do marketing digital brasileiro e um dos maiores nomes desse mercado no mundo. Aceita que dói menos. Bom, vou parar por aqui, tá? Direto aqui, ó, no Parque Pobeda, na Rússia. Ali é um belisco, ali, pros mortos da Segunda Guerra Mundial. Bom, você já sabe a prática aqui nossa é você vai deixar os comentários aqui embaixo a pergunta para o próximo episódio do Pergunte ao Negão e eu vou olhar, vou dar print, escolher as melhores respostas e responder no próximo episódio aqui mesmo nesse parque. Vou voltar aqui amanhã que tá o tempo bonito. Um beijo pra você direto de Moscou e não esquece de seguir esse canal. É o meu prédio ali. Tamo junto, só o começo. e não esquece